Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome dessa música é Morena Tropicana, música de Alceu Valença. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? Vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Para começar, a gente pode tocar ela no ritmozinho de shopping, certo? E a tonalidade dela é Lá menor. E o primeiro acorde dela é o Lá menor, que a gente vai tocar desse jeito, Lá, Dó, Mi. Depois a gente vai tocar Mi menor, desse jeito, Sol, Si, Mi. Depois iremos tocar o acorde de Ré menor, que a gente vai tocar dessa forma, Lá, Ré, Fá. Depois vamos tocar o acorde de Sol maior, que a gente vai tocar desse jeito, Sol, Si, Ré. E por último, iremos tocar o acorde de Mi7, desse jeito, Sol sustenido, Si, Ré, Mi. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música nos baixos, certo? Para começar, o tom dela é Lá menor e o ritmo dela é shopping, certo? O primeiro acorde dessa música é o acorde de Lá menor, que está bem aqui. A gente tem aqui, Dó, Sol, Ré, Lá. Então o Lá está aqui e o Lá menor está aqui. Então, Lá, Lá menor. Depois a gente vai ter o acorde de Mi menor, que a gente vai tocar desse jeito, logo em cima, Mi menor. Depois a gente vai tocar o acorde de Ré menor. A gente vai descer uma, duas, está aqui, Ré menor. Ré, Ré menor. Depois a gente vai tocar o acorde de Sol maior, está logo embaixo, Sol, Sol maior. Depois, Dó maior. Dó, Dó maior. E por último, tocaremos o acorde de Mi 7, Mi, Mi 7. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca um solozinho nessa música, seja na introdução, seja lá no meio da música ou no final, certo? Esse solo aqui é um solo que eu faço quando eu toco por aí, certo? A gente vai tocar desse jeito. Eu vou tocar aqui, na verdade, a melodia do refrão da música, certo? Vou fazer aqui devagarzinho e vou postar aí para vocês a imagem com as notas dele, tudo bonitinho. Vai ficar desse jeito. Lembrando, isso aqui não é o solo da música. É o solo, é a melodia do refrão que eu peguei para fazer um solo para tocar essa música, tá bom? Vai ficar desse jeito. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca esse solozinho que a gente aprendeu, né? Do refrão da música, né? Que vai servir tanto para a introdução, quanto para o meio ou para o final da música. Como é que a gente toca esse solo acompanhado dos baixos. No acompanhamento aqui nos baixos, a gente vai tocar Lá menor, E menor, Ré, Mi e Lá menor. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui qual música você quer aprender. Comenta aqui se estão gostando. Ah, lembrando, quem quiser o PDF dessa aula, É só falar comigo aqui no WhatsApp, certo? Quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, Tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, É só falar comigo no WhatsApp. E quem quiser ter aulas comigo online também, É só falar comigo no WhatsApp. E vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona é fácil. morena tropicana, minha cara tem sabor. Morena tropicana, minha cara tem sabor. Morena tropicana, meu cara tem sabor. Oh, 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 oh. Amém